Oi, pessoal! O que a gente vai fazer hoje, Biela? Slime caseiro. Hoje a gente vai fazer slime caseiro usando cola e detergente. Vem com a gente. Vem com a gente. Ó, a gente vai usar detergente. Dertegente, cola, é... Ativa dor. Dor e corante. Eu vou colocar aqui, ó, quatro colheres de detergente. Conta comigo, Bela. Um, dois, três, quatro. Pode ser qualquer detergente. Eu tenho quatro alas. Pronto. Agora eu coloco aqui. Vou usar também uma pitada de sal pra gente economizar no ativador, tá? É. Olha, uma pitadinha de sal. Coloca aqui, mãe. Um pouquinho de sal. Eu misturo. Mistura bem o sal do teu gente, Bela. Tá. Ó. Ó, fica assim, ó. De uma corzinha fica um pouquinho de água. Ó. Ó, gente, como fica. Tudo sabão. Mãe, e agora? E agora a gente vai colocar a cola. E eu coloco. Você já colocou. Um outro tubinho, ele é um pouquinho grandinho. A gente vai usar só a metade, tá? Aham. E dá. Coloca. Peraí. Só metade de cola. Metade de cola, tá, gente? Não muita. É metade, tá? Aperta. 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 Aperta, ó. A força. Essa cola é muito dura, gente. Chega, mãe. Já tem muita cola. Não, deixa eu ver. Tem que colocar mais. Deixa eu ver. A gente colocou só um pouco. Olha, gente. Como tá cheio de cola. Agora mistura, mãe. Tá bom de cola. Agora mistura. Agora mistura. Mistura, gente. Olha como fica. Tudo branco. E agora, mãe? Agora a gente vai colocar... Ó, gente, ó. Corante. 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 Umas gotinhas de corante. A gente só tem o corante verde aqui em casa. E é isso mesmo que a gente vai usar. É. Mãe, deixa eu colocar corante. Um pouquinho só, hein? Só uma gota. Uma, duas, três, quatro. Vamos ver como é que fica a cor. Tudo verde. Olha. Gente, tá tudo verde. É a cor do pote. E o último é o condicionador, né, mãe? Gente, tá tudo verde. Gente, tá parecendo que não dá pra ver. Mas é verde. A cor do pote. Entendeu, gente? Gente. Depois eu só boto o condicionador. Aí agora a gente vai usar um pouquinho de ativador, tá? Ele foi oito e pouco. Bem baratinho. E vale a pena comprar. Porque tem bastante... Dá pra fazer bastante slime em casa. Porque um slime é mais que oito e pouco, né? Aí a gente vai usar um pouquinho de ativador agora. Mãe, você vê que vai dar certo? Vai dar certo. Vou botar aqui na colher mesmo, ó. Uma colherzinha de ativador. É, uma colher de ativador que já tem... Vamos mexer pra ver como é que vai dar o ponto. É, mãe. Tá virando. Tá virando slime! É a cor da minha slime, né, mãe? Tá ali. Tá virando slime. A gente vai colocar mais um pouquinho de ativador porque ficou um pouco mole. É, fica um pouquinho mole. Senão vai grudar em tudo. Agora ele não conta aí com ativador. Ó, mãe, eu coloco agora. Tchau. Vou só misturar. Eu pego as coisas que a gente já usou. Ó, detergente, acionador, cola e o corante. Vou colocar pro lado pra ninguém ver. Porque já acabou. Eu vou pegar um pouquinho pra ver como que tá. Mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Com as mãos. Mexe, mexe, mexe. E os pés. Ó, já tá no ponto de slime, ó. Tá vendo que tá desgrudando do pote? Tá desgrudando. Tá desgrudando. E depois a gente vai mexer com a mão até ele dar o ponto. É, o ponto vai ficar legal. Tá desgrudando a mão. Olha. Olha que lindo, gente. Muito lindo. Ah, mas a gente não comprou glitter, mas ainda tá lindo, né, mãe? É, agora é só colocar glitter. A gente tá sem glitter. É. Ah, mas tem glitter lá embaixo. Não tem? Então. Agora eu vou meter a mão na massa pra dar o ponto. Olha. Grudento. Tá um pouco grudento, mas a gente tem que ir mexendo até dar o ponto. Tá ligando. Aí, gente, vai mexendo ele com a mão até ele dar o ponto, tá? Uhum. Ele vai dando o ponto. Isso. E vai desgrudando da mão. É normal grudar no começo. Olha aqui, ó. Já virou um slime. Já virou slime. Um pedacinho de maleca pra você. Olha, gente. Um slime caseiro. É, esse é um slime. Bastante slime. Economizando produto aí, ó. Aqui, gente. O produto que sobrou, dá pra fazer várias vezes ainda. Gente, olha como ficou. É um slime. Olha. Um slime. Isso que é melhor slime. Isso aqui nem gruda, ó. Mas no começo gruda. Olha, gente, o resultado final dessa melequinha que a criança gosta. É tão linda, gente. Aqui, ó. Ó, faz clique, ó. Eu acho que faz bolha. Vamos ver aqui. Vale super a pena. Acho que faz bolha. Sai muito mais em conta do que ficar comprando slime. É. Precisa fazer, não comprar. Tá vendo? Aí é só colocar glitter e usar a criatividade aí. Colorido. Olha, gente. Se gostaram. Gostaram. Se gostaram, faz em casa. E se inscreva no canal. E deixa o like. E se inscreva no canal.